E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Hoje eu vou estar testando aí o desempenho do Ryzen 5700X3D, a GPU 1 3060Ti GTDR6X. Vou jogar o Battlefield 1, eu joguei bastante já esse jogo aí no Play 4, o jogo acabou ganhando vida novamente aí no PC, né? Então bora lá, modo campanha mesmo. A hora que eu tiver melhor no online aqui, eu posso trazer alguma live aí. O Doro aqui não tem servidor BR muito, é mais servidor gringo aí. O ping fica lá em cima, né? Fica muito alto. Então fica meio difícil, né? Se tem uma boa gameplay. Deixar rolar essa cutscene aí, galera. Então galera, esse processador aqui me surpreendeu bastante, né? Eu usava o Ryzen 5300X600, a diferença é brutal, hein? Jogos de FPS principalmente, né? Jogos de FPS principalmente, né? É um bom processador, né? Pra quem tá ainda na placa Miami 4 e quer atualizar aí, tem um bom desempenho, um preço bom, né? Não me arrependo nem um pouco da compra. Mudou bastante a minha experiência aqui. Eu acho que o limite do FPS desse jogo é 200. Então tá aqui, guys. Deixa eu mostrar a configuração pra vocês como é que tá. Vídeo... Opa... Certo... Aqui, avançado. Tudo no Ultra. Vou até... Ok. Acho que eu deixo do jeito padrão, né? Não mexo. DirectX12. Ó, o limite... Atualização do monitor, ele vai travar a 165, né? Mas eu quero testar o... O processador, então eu vou deixar liberado no máximo aqui. Senão ele vai travar a 165, que é a frequência do meu monitor, né? Tamo aí em Full HD. Bora lá. Eu já dei uma testada nesse jogo aqui, mano. Mas não cheguei a concluir no PC. Só no Play 4 mesmo. Eu já dei uma testada nesse jogo aqui, mano. Sim, nós Muitas. Hold a plan! Atene o minhão de ascendida! Um, 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 um... Hão, um, um... É só você cavar a munição mesmo Fica travado usando a FPS, né Não tem ninguém pra me dar munição aqui, pô É, faz parte de morrer aqui Acho que se eu tivesse com aquela outra arma automática lá, eu tinha derrotado aquele lança-chama ali Opa Tem aliado, vai, papita Eu quero derrubar o lança-chama, derrubei ele Explodiu lá Nossa Calma Calma Caraca, mano, quase mataram já aqui, velho Mataram Novas máquinas, como o tanque, mudaram a forma da guerra na noite Mas, infelizmente, eles eram principalmente na parte da nossa Muita parte Minha garota, a charge é sobre nós Bora lá, né Deve ser aliado, né Por onde estava aparecendo Pontinha azul na cabeça Bom, se no modo online fosse assim, né É pra você ir com o Tancão, se é... No modo online já é diferente a pegada Cara, imagina quanto aliado não se mata, né mano, porque... Difícil ter controle, né, visual de quem é quem Caraca, mano Põe todo mundo pra fita É o que dá pra ver aqui, né, na qualidade Full HD Você consegue jogar no FPS máximo E tudo no Ultran ainda Tendo uma sobra de... Sem querer apertei o caps louco aqui, guys Daí ele sai do jogo Peraí Ok Hum... Pra trincheira aqui Eu gostava dessa arma aqui no... No... No modo online, pô Levar o máximo que puder comigo Acabou a munição, pô Olha o pistola aqui Olha o pistola aqui Só sou na pancada agora Só sou na pancada agora Como assim, mano? Peraí 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 Eu nem lembrava mais de todas Essas partes aqui, mano Eu cheguei a dar uma testada nesse jogo aqui, mas... No PC também, né No Play 4 eu platinei esse jogo aí Ok. Nós somos os jados, nós somos os naívos, nós somos os honores e os criminosos, nós somos a bound for legend, e a perdida para a história, nós somos os knights do céu, os gostos no deserto, e os ratos no mar. Essas são nossas histórias. Concluído, galera. Acho que deu para ter uma noção do desempenho do jogo. Eu joguei o modo online e também fica travado, 200 fps, é que o ping fica muito ruim, porque eu vou até mostrar aqui, não tem muito, eu não joguei muito esse jogo no computador. Multiplayer, geralmente eu venho direto nessa opção aqui, servidor. Ó, nem um servidor BR, pô. Então assim, quando eu quero brincar, eu escolho o que está com ping melhor e jogo. Mas assim, para trazer uma gameplay para o canal não seria algo legal, entendeu? E a mãe passar vergonha e estresse por causa de ping, né? Bom, é isso aí, guys. O jogo, né, bem fluido aí. É um jogo que eu vou rejogar aí, todo o modo história, né? Acho que dos jogos de guerra aí, o que eu mais gostei foi o Battlefield 1. Mas eu vou estar trazendo jogos aí, né? Se vocês quiserem ver algum desempenho de algum jogo aí, comenta aí. Eu vou estar trazendo bastante vídeo aí, beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui, guys. Valeu! Falou!